Eu vou dar um banho de gato no meu cachorrão. E aí galera, beleza? Oi galera! Tudo bem com vocês? Então pessoal, devido a um vídeo que nós gravamos lá no começo do nosso canal, que era de como dar um banho em um cadeirante, até a gente fez uma graça no vídeo e tal, daí depois eu mostrei realmente como que eu tomo o meu banho, mas eu mostro eu tomando o banho e não outra pessoa me dando banho, né? Então daí eu decidi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês como que faziam para me dar banho no hospital quando eu estava internado, na época que eu me acidentei. Estava só treinando o cebinho da orelha. E assim, essa forma não serve para você dar banho só em uma pessoa que ficou cadeirante, serve para você dar banho em qualquer pessoa que esteja aí acamada, que não pode sair da cama. Então daí a Zeli vai me ajudar aqui para mostrar para vocês como é que é que você faz para ajudar aí uma pessoa que não se levanta do leito para tomar seu banho, pode estar se higienizando um pouco. Primeiramente você, claro, enxagou o pano, pega o sabão, vamos fingir que isso aqui é o sabão, tá? Aí você passou, 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 passou o sabão, o Cerdinho está ali deitado, diz que ele está imóvel. Uhum, sei. Aí você vai começar a dar o banho nele, você começa por onde você preferir. Eu começo pela cara mesmo, porque eu acho que o primeiro pano, como ele é para ser mais limpinho, vamos começar pelo rosto, né? O resto do corpo não precisa... Tá? Eu ensaboei ele. Não vai dar panzinho. Aí você tira todo o sabão que você passou, certo? Continuando. Você molha de novo, pá, você passa o sabãozinho, tchá, 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 tchá. Você deixa o mais úmido possível para dar bastante espuminha, tá? Mas aqui eu não vou deixar muito úmido. Aí você vai passar a parte do sabão nos dedos dos bichinhos, porque os bichinhos ficam os dedos meio sujinhos, tudinho e tal, no corpo. Sabão. Daí você vai e enxagua de novo. Porque se você passar em uma extensão muito grande do corpo, ele seca, daí o sabão fica ruim. Eu nunca dei banho, mas eu tenho experiência própria. Aí você tira o sabão do bendito do acusado. Do acusado. Daqui você é tudo. Aí você vai para as partes íntimas, a mesma situação, tá, gente? Eu não vou mostrar meu documento de diversão aqui, não. Tá? Você limpa aqui, limpa as pernas e os pés. Mesma situação. Agora, você tem que limpar a parte de trás do dito cujo, porque é sujo também. Esse aqui, tá? Aí você vai pegar e fazer isso aqui. Ou você faz isso, ou você faz isso, tá? Ele assim, eu acho que é melhor, porque senão se fica o braço aqui na hora de girar, eu acho que impede um pouquinho. Então, esse aqui, ele não vai estar mexendo, mas tu consegue pegar no cotovelo, onde você tem uma segurança, tá? E aqui, no joelho. Aí você vai puxar, ó. Tá vendo? Aí você mexe com ele aqui assim, tu deixa ele já na posição. Aí você pega o sabonete de novo. Aí você vai fazer a parte de trás. A parte de trás você vai fazer com jeitinho, porque você tem que pegar até o final da cama aqui, né? Beleza? Tu vai fazer aqui toda a higienização com o sabão. Banho no cachorrão. Banho de gato. Daí leva, lava a bunda. Tá? E aí você vai tirar o sabão depois, tá bom? Aí esse aqui, acho que não vai nem tomar banho de noite. Limpa tudo, tá? Beleza? Terminou? Você vai virar ele de volta. Vai virar ele de volta pra não machucar com jeitinho. Isso, olha o jeitinho da perna lá. Tá? Aí você vai ajeitar o coitadinho do pobre. E é isso aí, gente. Não sei se vocês entenderam, mas tentamos explicar como que geralmente é feito aí nos hospitais, né? E em casa também, se a pessoa não consegue se movimentar. Agora, deixa eu falar uma coisa. A lista de materiais que você usa para o banho de gato. Água? Limpa. Bicarbonato. Vinagre? Vênix? Mentirinha. A gente até poderia também estar mostrando aqui agora como que faz pra trocar um lençol de uma cama, né? Com a pessoa ali sem tirar ela da cama. Mas aí esse vídeo fica muito extenso. Então, espero aí que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Deixa seu comentário aí também pra ajudar o nosso canal. Compartilhe esse vídeo. Ah! E pra você que acabou de se inscrever e ainda não sabe, eu sou cadeirante, tá? Por isso que estamos mostrando assim o vídeo. Então, aquele beijo. Tchau! Tchau!